O presidente Jair Bolsonaro passou o feriado na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele fica até domingo hospedado no Forte dos Andradas, uma unidade do exército. Grades e cones isolaram a entrada do forte. A polícia militar reforçou a segurança na porta. Muitas pessoas esperavam o presidente. A expectativa de ver o presidente, de falar pelo menos um oito com ele, tirar uma foto. Viemos por passar o final de semana e sabendo que ele está aqui, claro, a gente tem que dar um abraço. É a segunda vez que Jair Bolsonaro descansa aqui no Guarujá. Em abril, ele passou o feriado de Páscoa no Forte dos Andradas, que tem hotel e praia particular. Jair Bolsonaro chegou ao Guarujá na sexta-feira de manhã. Antes de entrar no Forte dos Andradas, ele e a comitiva pararam. E por dez minutos, o presidente conversou com a imprensa. Mesmo de folga, falou sobre política. Disse que ficou chateado com notícias sobre um possível pedido de busca e apreensão na casa do filho, Carlos Bolsonaro. Mas só em a matéria ser divulgada, o pessoal pensa, o que é busca e apreensão? Está metido com que coisa de errado? E eles querem saber se ele tem alguma ligação com o caso Maria. Não conseguiram nada comigo, vão para cima de um filho meu agora. Mas é muita marola, mas deixa ele chateado, não há dúvida. O que eu tenho a ver com a morte da senhora? Nada a ver. Essas turistas vieram de Minas Gerais. Trocaram a praia pela calçada em frente ao Forte. Quero ver o presidente, né? Tirar uma fotinha, uma selfie. E não tem que esperar muito. Ah, a gente espera, né? Nada a fazer, trocar uma praia para ver ele. Como é uma viagem de descanso, não tem agenda oficial. O presidente deve ficar no litoral paulista até domingo. E a repórter Michele Rosa está no Guarujá. Michele, bom dia. Como está a agenda do presidente neste sábado? Bom dia, bom dia a todos. O presidente permanece hospedado aqui no Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo, sem agenda oficial. A expectativa é de que ele saia aqui do Forte por volta de 4, 4h30, para assistir ao clássico paulista entre Santos e São Paulo, que acontece em Santos por volta de 5h da tarde. Então, ele deve sair daqui por volta desse horário, 4h, 4h30. Ainda não se sabe se ele irá de helicóptero direto aqui do Forte, ou então se ele vai de carro até a base aérea de Guarujá. Então, de lá, ele vai de helicóptero até Santos, né? Ele também já recebeu o convite oficial do técnico, né? Renato Gaúcho, para assistir à disputa entre Palmeiras e Grêmio, que acontece no próximo domingo. Mas, quanto a isso, ele ainda não confirmou a presença, não, viu? Tatiana e Jéssica.